E fala pessoal da Bleach Brasil, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui com o seu amigo DC. Vocês vão estar olhando aí e vão falar assim, pô, mas que chapéu esquisito é isso aí? É pessoal, isso aqui é o chapéuzinho do Urahara-san, que eu comprei lá na feira da Shinobi Spirit, que teve aqui em Curitiba. E eu vou mostrar pra vocês o que teve nessa feira, teve muita coisa legal e muita coisa de Bleach. É pessoal, eu fiz até uma entrevista lá com o Itico meio doidão, que estava lá perguntando sobre o retorno do anime, vocês vão ver aqui no vídeo de hoje. Pessoal, esse evento aconteceu aí uns duas semanas atrás, mas como eu tive problema na minha placa de vídeo, como eu falei no último vídeo pra vocês, demorei aqui pra editar e estou trazendo só hoje, mas vale a pena conferir aí, porque foi um evento bem legal. Teve vários, vários eventos de vários animes, também tinha de games. Vamos conferir aí o que tinha de legal de Bleach, mas não só de Bleach, mas também de outros animes que estavam lá no evento, pessoal. É pessoal, vamos começar aí mostrando, olha que legal a quantidade de figures que tinha lá, pessoal. Um personagem mais legal do que o outro, como vocês estão vendo aí, é o One Piece. Cara, muita coisa legal. Também, pessoal, tinha canecas personalizadas de anime, olha só o do Bleach, que bacana. Tinha de Dragon Ball, também tinha de vários outros animes, tinha Hunter x Hunter, tinha Death Note, tinha de tudo, pessoal. Olha aí os cosplays, é, os cosplays de Assassin's Creed e também Tomb Raiden, olha que bacana, hein. O pessoal estava bem, bem legal lá nas fantasias. E claro que não ia faltar o nosso amigo Ichigo, com a sua máscara ali, né. Mais figures aí, olha que legal, miniaturas. E tinha também, para quem quisesse vários tipos de postre, você poderia escolher na hora ali e ter muitos postres legais de anime. Olha que bacana aí, ó. Full Metal aí, legal, né. Cavaleiros, e até no banheiro tinha Assassin's Creed, olha aqui. Até no banheiro. E olha que bacana que eu encontrei lá, pessoal, nesse evento. É ela, pessoal. Tenza Zangetsu. É. Não é que estava ali a espada ao meu lado. A grande espada de Ichigo. E também, não poderia faltar, né, personagens incríveis de cinema. Olha só, pessoal, que legal. As medalhinhas aí, ó. Na verdade, são várias pingentes, medalhas, polar. Tinha de tudo quanto é anime, mas também tinha de Bleach. Olha lá, ó. Confere ali, ó. Meu amigo Lucas, que foi comigo, né, estava lá, dando um abraço. Mais um Ichigo aí, doidão. Manda um abraço. Manda lá um abraço lá para o pessoal da Bleach Brasil, cara. É, isso aí, Ichigo. Então, pessoal, não é que no meio lá eu também encontrei um Ichigo e fiz uma entrevista com ele lá? Confere aí. Fala, pessoal da Bleach Brasil. Estou aqui com o Ichigo, aqui, ó. Um bancai e tudo. Ichigo, nós queremos saber quanto é que gosta anime Bleach, cara. Tem ideia aí? Pessoal, segundo o Ichigo aqui, ó, vai demorar um pouco até o término do Naruto, será? Vamos lá, vamos acompanhar. Nós estamos lançando uma campanha aí na Bleach Brasil que é para o retorno do anime Bleach, uma petição. E espero que vocês votem lá na petição. E o Ichigo aqui, ó, vai votar conosco aí no ano de 2016. Espero que o Naruto termine até lá, que os incontáveis filhares, né, está deixando o anime atrasar. Mas, muito obrigado aí, Ichigo. E que bom que é bora no ano de 2016. Pessoal, não é que eu encontrei várias pessoas que assistem aqui o canal da Bleach Brasil e deram parabéns para o Top 10, como esse amigo, é? Então, pessoal, o evento foi bem legal, foi bacana. Eu quero agradecer quem me reconheceu lá e foi lá me dar um abraço lá, falando que gosta muito do Top 10 e gosta muito do canal da Bleach Brasil. A ideia aqui é continuar com mais vídeos e quero convidar vocês a não perder o próximo vídeo, que é mais um Top 10. É, vamos conferir aí mais um Top 10 que foi escolhido por vocês no último Top 10. Para quem não conferiu, dá uma olhadinha aí que está aí no canal. Beleza? Muito obrigado por que assistiu. Não percam os próximos vídeos aqui no canal da Bleach Brasil, pessoal. E... Bancai, galera.